A Comissão de Turismo e Meio Ambiente promoveu uma audiência pública para debater o projeto de lei de autoria do deputado Sargento Lima, que institui a Rota Turística do Tiro em Santa Catarina. A proposta inicial era criar um circuito incluindo 11 municípios entre Joinville e Florianópolis, passando por Blumenau e Balneário Camboriú. O objetivo do debate foi ouvir a opinião dos participantes sobre a possibilidade de ampliar esta rota para outras regiões do Estado. Na verdade foi usada uma ferramenta legislativa na construção desse projeto justamente para abrir oportunidades inclusivas de outros municípios que também tem a prática do tiro esportivo, a prática do tiro ao prato, a prática do tiro de carabina calibre 22 apoiado, tiro tático, enfim, todas as modalidades de competição estão espalhadas pelo Estado de Santa Catarina. E cada vez que você escutar um tiro dentro do stand de tiro, cai uma moeda no cofre do Estado de Santa Catarina para investimento em saúde, em segurança, educação e infraestrutura. Durante o debate, o deputado Sargento Lima destacou que só no ano passado foram registradas quase 13 mil novas armas em Santa Catarina e que, em média, são vendidas de 25 a 35 armas por dia no Estado, a maioria para os chamados CACs, os caçadores, atiradores e colecionadores registrados. Representantes dos clubes de caça e tiro de tradição germânica, que em Jaraguá do Sul realizam a Chitzenfest, Festa do Tiro, participaram do debate para apoiar o projeto do parlamentar. Para nós aqui da região de Vale do Itapucu é muito importante, pela divulgação das nossas raízes lá, com o nosso tradicional tiro esportivo. Com isso, ele vai ser mais bem divulgado e em âmbito até internacional. O senador Jorginho Melo também compareceu para prestar apoio. O Estado de Santa Catarina é o Estado que mais clubes de tiro tem e é o Estado com menor violência. Então, não dá para associar arma com violência. Então, eu tenho certeza absoluta de que essa rota do tiro que o deputado Sargento Lima está apresentando esse projeto vai trazer pessoas, atiradores do mundo todo, do Brasil todo, que vêm para Santa Catarina trazer divisas, recursos. O turismo é algo extraordinário que nós precisamos aproveitar cada vez mais. A audiência foi comandada pelo deputado Sargento Lima e contou com a presença de outros deputados estaduais. O empresário Jorge Seife Júnior, ex-secretário de Aquicultura e Pesca do governo federal e o coordenador do movimento ProArmas em Santa Catarina, Gerson Fior, também participaram para defender o projeto do parlamentar catarinense. Minha família é uma tradição de armamentista. Meu pai é militar, eu sou caque, tenho porte de arma e sou muito favorável. O Estado de Santa Catarina é um Estado conservador, um dos mais armamentistas do Brasil. Inclusive, no referendo, foi um dos Estados que mais teve o voto a favor da venda de armas de fogo. Então, para mim, é muito importante, enquanto catarinense, participar desse momento, até porque as armas de fogo podem ser utilizadas também como uma plataforma turística. É muito importante o fomento do turismo, do tiro esportivo para Santa Catarina. Uma das coisas que já existem em países norte-americanos, como os Estados Unidos, na Europa também já tem em vários lugares, e a gente precisa que isso chegue até aqui. Santa Catarina hoje é a capital do tiro no Brasil. De acordo com o autor do projeto, as discussões sobre a rota turística não param por aí. A partir dos dados que foram levantados dentro dessa nossa comissão, nós vamos discutir mais tarde em gabinete, entrar em contato novamente com todos os setores, inclusive de hotelaria e gastronomia, que está muito interessado também na rota turística do tiro, para que a gente consiga contemplar todos ali e colocar todos eles ali como uma retaguarda jurídica para poder o atirador deslocar dentro do Estado e poder ali praticar o turismo de tiro. Obrigado. Obrigado.